Fala galera Marvete, o programa de hoje é inteiramente sobre Homem-Aranha Longe de Casa Começa a pré-venda dos ingressos do filme Longe de Casa ganha 4 imagens inéditas E Peter Parker cria seu próprio uniforme em comercial inédito do filme E começou, abriu hoje, a pré-venda dos ingressos de Homem-Aranha Longe de Casa Se você pretende ver na pré-estreia e não quer correr riscos de perder Corre logo atrás do seu Se já está por aqui e quer logo comprar o ingresso Clique no link da descrição e no cartão do lado Se está nos vendo pelas outras redes, corre lá pro nosso site O filme ganhou também 4 imagens inéditas Aqui, vemos Peter desenrolando com MJ E aí, fake? Say what again, I dare you, I double dare you, motherfucker Betty, Ned e MJ E o mistério esclarecendo algumas dúvidas Que homem E depois do trailer vazado de ontem O filme ganhou um novo comercial Com ótimas cenas inéditas Incluindo Peter usando o antigo óculos de Tony Stark E descobrindo seus utensílios E pra calar a boca de quem vivia dizendo Ai, esse Homem-Aranha é muito independente do Stark Nem criou o próprio uniforme, rapaz Pra você, tem a cena onde o Peter cria o uniforme vermelho e preto É claro, usando as máquinas do Tony, mas ok, deixa o moleque Assista o comercial inteiro, clique no link da descrição e no cartão do lado Mais uma vez, se estiver nos vendo em outras redes, corre logo pro site E eu gostaria de avisar que está disponível o último episódio da série especial aqui do canal O Caminho para o Ultimato Esse episódio é todo focado na trajetória do início ao fim da formação original dos Vingadores no MCU Saudades, né? O link está na descrição e no cartão aqui do lado Se está nos vendo no Face ou no Instagram, é só correr pro nosso canal do YouTube Pois é, nós temos um canal no YouTube Legado da Marvel E por hoje é isso, pessoal Se curtiu o vídeo, já deixa um like aí Se está nos vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal Se está nos vendo no Facebook ou Instagram, não esqueça de compartilhar com todos os amigos E dar aquele amém Fique de olho no Legado em todas as nossas redes sociais No nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu!